E aí galera, beleza? Aqui é Paul Logan da PL Games com mais um vídeo de PES 2016. Galera, pra quem não sabe e já tá tendo aí a campanha do PES 2016 pra você tirar aquelas bolas pretas, né? Você participa lá do, aquele joguinho lá do Copa Desafio Online e você tira essas bolas pretas, né? Então pessoal, como eu havia falado pra vocês nos outros vídeos, eu tenho três contas, né? E já consegui em todas as três ganhar, né? Que é essa recompensa aqui, ó. É um especial agente, é um especial aí da UEFA Champions League, Staz ACF, né? Na minha primeira vitória e de 500 GP na segunda vitória de antes, se você quiser continuar jogando, beleza? Então hoje nós vamos pra mais um Ball Open do PES 2016 aqui pra vocês, beleza? Vou pedindo desculpas aí mais uma vez por não tá mais postando tantos vídeos com frequência. O motivo todo mundo já sabe. O PC deu pau e a gente tá sem poder editar os vídeos. Entendeu? Então pra mandar pra vocês, sem editar, fica um pouco chato. Mas vai continuar a série lá da Master League com o QPR, né? Quer dizer, depende da galera, né? Se a galera gostar, eu continuo, se não, eu paro por lá e tento fazer outra série aí pra chamar a atenção do pessoal. E outras séries mais, beleza? Então sem mais delongas, vamos aqui abrir logo essas bolas pretas. Essa aqui tem mais uma vez. Ela foi a que a gente ganhou. Ela tem 87% de chance de você tirar uma bola preta. E 13% de chance de você tirar uma bola ouro. E tem essa outra aqui que é 80% a mais, né? Que é 100% bola preta. Então a gente vai tirar logo essa daqui. Mais uma vez. E torcer pra vir aquela bola preta tão esperada, né pessoal? Porque é isso aí. Vamos lá. Toda vida eu tento aqui, pessoal. Ver se eu consigo tirar sempre a preta. Mas teve umas duas ou três vezes que eu não tirei a preta. Tirei uma ouro e eu fiquei pé da vida. Porque tinha uma porrada preta e eu fui e tirei uma ouro. Só que dessa vez não. Dessa vez a gente tirou uma preta. Vamos ver aí quem é que a gente vai tirar. Se é jogador bom, se não é. Não teve jogada ensaiada. Jesus Games. Lateral direito aí da Espanha, do Atlético de Madrid. 30 anos. Não é lá essas coisas. Mas aqui no país ele não é de se jogar fora, né? Então vamos lá. Adicionar ele a membros do MyClub. Agora a gente vai tirar aquela lá que é 100%. Beleza? Pagando 10 mil GPs. Então vamos lá. Eu vou pedindo desculpas a vocês aí, pessoal. Dois cachorrinhos aqui em casa. E a gente deixa eles dormindo aqui na sala. E eles lá tem que dar uma beleza. Zoada, Kiki. Então é isso aí. Vamos lá. Bola preta 100%. Vinha se o Messi era bom, né? Messi, Cristiano Ronaldo. Quem será que vai vir para o nosso time, hein, pessoal? Zoada, Kiki. Vai ficar famosa, hein, Kiki? Quem veio? O Bernardo. Galera, como vocês sabem, eu já tenho o costume de tirar a bola preta de lateral. Acho que se fosse para fazer um time de lateral, eu já tinha feito. O Bernardo aí da Espanha. Vai no Munique, lateral esquerdo. Botar ele lá, né? Adicionamento do MyClub. Eu vou agora colocar a outra conta, pessoal. E dar um jeito lá. Uau, uau. Já já eu volto, beleza? Então é isso aí, pessoal. Cadê um jeitinho lá na minha cadelazinha? E a gente está voltando aqui na segunda conta já, para a gente tirar mais duas bolas pretas aí, né? Para vocês. E lembrando, pessoal, também que está tendo um bônus de login. Acho que do dia 21 até amanhã, dia 24. De toda a vida que você entra, aí você ganha um agente especial dos jogadores. Que compunham o PES, no caso, assim, antigamente. E ficaram meio que eternizados, né? Tem o Castolo. Tem o Spimas. Aquela galera lá que a gente sempre jogou, né? A Zanta, né? Que nem diz o doido. Então esse pessoal aí está vindo como um bônus de login. E eu vou fazer um ball open deles, beleza? Estou esperando só sair o quarto. Assim que sair o quarto, eu vou e faço um ball open, que aí a gente vai ter... Vou até mostrar aqui para vocês. A gente vai ter quatro oportunidades. Só teve uma conta minha que não veio o atacante, se não me engano. Mas está aqui, o Castolo. É 15% de bola preta e 84.3% de bola ouro, né? Aí tem o Minander, né? Meio de campo. E o extremer de zagueiro. Aí amanhã vai vir o Ivarov de goleiro, né? Então amanhã ainda, eu acho que já estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Ball open. Então fiquem ligados aí, pessoal. Se inscrevam no canal. Dá aquele like aí para ajudar a fortalecer o canal, beleza? E compartilhem aí com seus amigos aí. Mais uma vez aí, a gente trazendo aí para vocês esse ball open aí. Beleza? Eu toda vida que ganho, pessoal. Deixo sempre para abrir junto com vocês aqui, que é para ver se dá sorte, beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas. Mais uma vez aqui. Vamos lá torcer para outra bola preta. E que vem um jogador bom, né? Dessa vez. Até agora não veio nada que prestasse. Vamos lá. Vê quem é que vai vir. Bola preta, bola preta, bola preta. Bola preta. Demichelis. Zaqueiro, né? Só está vindo zagueiro lateral. Mais um zagueiro aí do Monster City. Demichelis. Alvaro 83. 35 anos. No país ainda está fazendo alguma coisa. Vamos lá. Mais delongas aqui. Adicionar ele ao time. Vê como é que eu estou aqui. Um zão em Sócrates. Eu posso adicionar ele aos meus clubes. Depois eu vejo o que eu faço. A gente abrir logo aquela outra bola preta lá, né? Essa aqui é 100% preta, né? A gente sempre espera aí. Que venha algo bom, né? Então vamos lá. Gostei para que venha, né? O Messi aí, né? Hoje o Barcelona jogou fora de casa. Suárez fez gol. Dois de pênalti, né? Ele é um bom isso. Pelo menos o Suárez, né? A gente perde sempre o Neymar, o Ronaldo, o Messi. Se vier o Suárez aí, o Lewandowski aí. Sei lá, o jogador bom. O jogador bom está show. Mas, pelo visto, vem um goleiro, né? E eu já sei até quem é. E é ele, o Black, 83, do Atlético de Madrid. A galera está mandando só jogador para a defesa, né? Mas, de qualquer forma, um jogador a mais aí, né? Se eu não me engano, já tem um jogador bom lá. No gol, mas não custa nada. O Black está na Inglaterra, né? Vou botar ele aqui no logado. Já não dá. Nem aqui. Vou mencionar os MMI Club, depois eu resolvo o que eu faço com ele. Então, aqui já era. Eu também não tenho mais dinheiro para abrir a outra bola. E agora eu vou dar outra pausa, né? Para não ficar um vídeo tão longo. E vou lá para a minha terceira conta. Já, já a gente está de volta aí. É isso aí. Já voltando aqui. Já aluguei na terceira conta. O chato do PES, pessoal, é porque ele demora muito para estabelecer as comunicações, né? A Konami sempre teve esse defeito. A gente nunca conseguiu. É uma boa jogabilidade. Acho que por conta disso está demorando um pouco mais agora para ver se eles melhoram, né? O FIFA também não deixa a desejar. A gente vai procurar um jogador. É uma briga. Para a gente jogar online. Pessoal, aqui está aqui. O que eu falei para vocês. O Castor não veio aqui. Mas, qualquer coisa, eu abro amanhã essa bola preta aqui para vocês. Gastando esses 10 mil GP, beleza? Amanhã a gente vai estar fazendo aqui. Se o Viva Rov está aí, eu já faço o vídeo. Já estou postando aí, mandando para vocês. Acho que está às 11. Por aí eu estou mandando já, beleza? Se não der certo, na segunda-feira a gente faz aí. Mas eu pretendo fazer amanhã. Então, sem mais conversas, vamos terminar aqui a nossa sessão de bolas pretas por hoje, né? Faltam mais duas. Então, vamos lá. A gente tira aqui uma bola preta boa da Liga dos Campeões da UEFA. Está acompanhando lá, pessoal? A UEFA lá que eu estou fazendo para vocês. Opa, a bola preta de novo. Vê quem vê aí, né? Jogaram ensaiar. Então, olha lá essas coisas. Savic, roto, zagueiro, né? Acho que as bolas pretas que eu tiro, eu acho que de 100%. Só teve um ou duas que foram atacantes no meio de campo. O restante tudo foi zagueiro, goleiro e lateral. Então, beleza. Savic aí para o time. Ele aqui é os membros do MyClub. E vamos agora aqui para 10 mil GPs. Tirar essa aqui 100%. Está assistindo lá, pessoal? A série lá do... Da UEFA Euro lá, que eu quase não aprendi a falar o nome. Está muito massa lá. A gente está com a Bélgica lá. Chega lá. Dá uma olhada lá. Eu criei uma playlist lá. A gente vai agora para a fase eliminatória, né? A classificatória já foi. A gente ganhou aí da Suécia o último jogo. E essa semana aí, se Deus quiser, eu estou fazendo aí de novo mais um episódio da série aí para vocês. Não teve jogada ensaiada. Só para variar, agora mandaram novas, né? O geral aí, 82. Meia... Pode-se dizer... Meia direito, né? Na Espanha, mas tem 30 anos. De certa forma, para fazer alguma coisa. Ver como é que tudo fica. Lá no meu time lá, né? Escolher uma aqui para remover. Troca só aqui. Vai cair. Aumentar a força. Jogador botando ele. Ele aqui, depois eu arrumo. Então, é só isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram aí, deixe seu like. Se inscreve no canal. Naquela força lá. Eu estou juntando aqui, pessoal. Depois eu vou ver se eu faço para vocês. Um balco bem diferente. Dando dicas aí. Como é que a gente tira essas... Essas posições aqui, né? Combinando aqui os olheiros, né? Para ver como é que sai. Solicitação, tá? Eu não posso contratar que eu tenho muitos jogadores. Aí eu vou fazer um bem filé aí para vocês. Mostrando como é que tira o... Muita gente já fez aí. Como é que tira o Alabar. Como é que tira o... O menino lá da onda também, né? E outros jogadores aí. Mas é isso aí. Então vamos ficando por aqui. Sou Paul Logan, da Valley Games. E mais uma vez, muito obrigado aí por vocês terem ficado com a gente aí. Essas bolas pretas e... Fui!